Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tugadeus, faço vídeos e livestreams de American Track e Aerotrack Simulator 2 e tu és muito bem-vindo à família, por isso basta carregar-se nesse botão vermelho que diz aí subscrever. Hoje estou aqui para vos trazer novidades sobre Aerotrack Simulator 2, é verdade, está disponível a versão beta, atenção, open beta 1.23. Porquê que eu chamo a atenção open beta? Porque não é uma versão final. Antes de mais quero-vos mostrar como é que vocês fazem para experimentar esta nova beta. Vocês veem o vosso jogo dentro da Steam Aerotrack Simulator 2, propriedades, ok, vêm aqui aos betas e depois vão ter aqui a opção de selecionar public beta 1.23. Se vocês quiserem mudar para a versão que não é beta, neste caso, por exemplo, para jogar multiplayer, tem que vir até aqui abaixo e selecionar 1.22, ok? Está feito, 1.23 beta está instalado e pronto a rolar. Pessoal, as principais novidades neste open beta, que ainda não é uma versão final, é o Steam Workshop e as novas jantes. Existem outras novidades que eu posso dizer já, neste caso, a nível de jogabilidade, ok? Vocês agora podem desligar, digamos, a polícia, as multas de trânsito ou podem deixar ligado, que é o que eu aconselho. Tem aquela coisa do vermelhinha no vosso GPS, pode ser desligada ou pode estar ligada, claro. O Root Advisor, aquela caixinha que nos aparece aqui do lado direito, podemos deixá-la sempre escondida, porque quem gosta de jogar sem ela, que é o meu canso, podemos deixar que ela fique sempre escondida, mesmo quando recebemos novas notificações. Outra novidade é o Auto Parking, tal como existe no American Truck Simulator, podemos desativar a opção de Auto Parking, ou seja, ele não nos vai dar a opção de fazer Auto Parking, ele vai dar aquela opção de tipo, ah, não sei o que, se quiseres passar o estacionamento, não. Desativar ou ativar, não é? E depois, uma espécie de limitador, no limite de velocidade, uma chamada de atenção no Root Advisor apenas, de quando estamos em excesso de velocidade, mas isso eu depois vou-vos mostrar, mesmo dentro do jogo, ok? A nível de auto do veículo em si, o Cruze Control, neste caso o Cruze Control que nós estávamos habituados, ok? Pode ativar agora o, digamos, o brake, o travão do motor, ok? Em vez de o retardador, se tivermos uma caixa sem retardador, ele pode usar, ele pode usar, então, o motor para travar e baixar a velocidade para o limite do Cruze Control que nós definirmos, ok? Eles falam aqui num chamado Advanced Shifting Simulations, isto é para quem tem caixas de velocidade, como a minha, um Age Shifter, como a Logitech G25, G27 ou G29, ou outro da Faratech ou a Thrustmaster, ok? E eu posso-vos dizer daqui que a minha experiência está um bocadinho melhor, ok? Está um bocadinho melhor, ok? Eles apresentam dois layouts, dois layouts, não, três layouts diferentes para a caixa de velocidades atualmente, neste caso, para a Scania, para a Volvo e um ZF, ok? E se tu tiveres um profile já feito e quiseres usar isto, tens que ir e apagar, digamos, os layouts que tu já tiveres da tua caixa lá acordados, que é para ele carregar os novos, ok? E, supostamente, melhoraram a estabilidade do caminhão e do reboque quando estamos a usar o retardador. Não sei se alguma vez os aconteceu, eu tenho o hábito de usar o retardador, por exemplo, e às vezes estamos aproximados de uma curva com Cruze Control ou sem Cruze Control, queremos reduzir a velocidade e, em vez de pôr-nos o pé no travão, usa-se então o retardador e isso destabilizava completamente o reboque e virava o caminhão ao contrário, ok? E depois, neste caso, temos um, supostamente, voltaram a melhorar a inteligência artificial, os carros que andam na estrada, dizem eles, não é? E outra novidade que eles têm aqui a seguir é esta, é que, digamos, as multas que nós levamos na estrada vão aumentando conforme nós vamos aumentando de nível também, tal como acontece no Arecan Track Simulator. Ou seja, cá está, duas ou três novidades que estavam no Arecan Track Simulator e que a malta queria no Aerotrack e que já veio para o Aerotrack. Vamos lá, então, saber como é que a gente faz isto aqui da Steam Workshop e como é que isto funciona. Ok, pessoal, eu estou aqui dentro do meu jogo, como podes ver, tenho aqui os meus profiles, e vou aqui diretamente ao gestor de mods. E aqui dentro do gestor de mods, agora tenho dois tipos de mods diferentes. Tenho os mods que estão na minha pasta de mods, como vocês podem ver aqui, o Trailers Uncargo by Jay-Z Cat, ok? E temos este BDF Tandem Truck, e reparem aqui no simbolozinho que está aqui embaixo a dizer Steam Workshop. Como é que isto funciona? Vocês carregam aqui, por exemplo, vocês podem fazer isto diretamente na vossa Steam, ok? Mas também podem fazer diretamente no jogo. Mas vocês carregam aqui o botão, abram-vos então a vossa Steam Workshop, ok? E depois aqui vocês têm acesso aos modos todos que já estão na Steam Workshop. Vocês podem selecionar por marca de caminhão, tipo, por partes específicas do caminhão, se vocês quiserem só beacons, se quiserem top mirrors, se quiserem paint jobs, por aí adiante, ok? Tenho aqui um tipo que podem também selecionar, podem selecionar só caminhões, neste caso vai ajudar só os caminhões que estão disponíveis, ok? Podem selecionar modelos, se é que há alguma coisa, não há nada nem modelos, pronto. Neste caso, por exemplo, temos aqui o Game Economy, temos o Class Real Gas Prices, em que ele altera os preços da gasolina. O que nós vamos fazer é, ok, isto é porreiro e tal, a gente leu, gostou, diz assim, senhor, eu quero este mod disponível no meu jogo. Então vamos fazer aqui o subscrever. Qual é a vantagem do subscrever um mod através do Steam Workshop? Quero dizer que este mod, sempre que ele for atualizado no Steam Workshop, pelo responsável pelo mod, que deve ser o Class, passo para o princípio que o responsável pelo mod é o Class, eu ao subscrever, sempre que ele atualizar o mod, neste caso, na Steam Workshop, neste caso, sempre que ele alterar os preços do combustível, na Europa, eu vou receber esta atualização automaticamente no meu jogo, e não vou ter que me preocupar de ir à procura, ver se assim uma versão nova, e pôr uma versão nova, e por aí adiante, pronto. Portanto, tem que estar subscrito, ele vai fazer, a própria Steam vai fazer o download, vai fazer o download desse mod, ok? E como podem ver, ele vai aparecer aqui, ok? Aliás, se nós sairmos daqui, já saímos do Store de Modos, sim, eu não sei se ele vai dar aqui esta opção, embora agora não diz, mas às vezes quando vocês têm um mod novo disponível, aparece aqui a opção Store de Modos, novos modos disponíveis, ok? Mas eu agora venho aqui, pronto, agora quero este Class Gas, Real Gas, e meto aqui o Real Gas, aqui, eu vou meter o tanto para cima, que eu não faço a mesma ideia, qual é que tenho que sair primeiro ou não, mas pronto, como podem ver, vou usar aqui dois Modos, diretamente da WorkJob, mas também tem os vossos Modos normais, que também vão funcionar, ok? Desde que estejam para a versão 1.23, que atualmente é muito difícil de encontrares um mod já disponível para a 1.23. Eu não estou a dizer que os Modos de 1.23 não funcionam no 1.23, ainda não tive a oportunidade de experimentar praticamente nenhum, apenas alguns, e para já não posso dizer quais é que funcionou e que não funcionam, porque ainda cá está, convém testar e convém ver como é que é. Outra coisa que eu vos quero chamar a atenção, alguns de vocês, quando passarem para a 1.23, vão ter alguma dificuldade de arrancar o jogo, ou seja, vão querer arrancar o jogo, e o jogo pura e simplesmente não vai arrancar, isso terá a ver com incompatibilidade de Modos, ok? Por isso, aquilo que eu vos recomendo fazer é removerem todos os Modos que vocês têm dentro da vossa pasta Modos, ok? Se vocês tiverem a ter este problema, removam todos os Modos para uma pasta à parte, ok? E depois vão adicionando os Modos um por um, a ver quais deles é que funcionam com esta versão 1.23 e não funcionam, ok? Depois, ativam e vão saber se é compatível ou não, ok? São duas coisas diferentes. Vamos então aqui às opções novas do jogo, se a gente vier aqui às opções, e viermos aqui opções de jogo, ok? Eu acho que eles até mudaram o ícone. Agora temos aqui uma opção contra-ordenações, podemos ativar ou desativar as contra-ordenações. Diálogo do estacionamento automático. Podemos ativar ou desativar, ok? Neste caso, quando chegas ao estacionamento, ele costuma dizer assim, pressione o Enter para passar o estacionamento. Se não quiseres ter essa informação, receber essa informação quando estás a estacionar, podes desativar essa opção, então. Ocultar o navegador. Atenção que o Diálogo do Estacionamento Automático tem que estar selecionado pelos dizer se vocês querem estacionar automaticamente ou não, ok? Ocultar o navegador. Esta opção de ocultar o navegador é aquele Route Advisor que depois aparece do vosso lado, que eu normalmente, por exemplo, gosto de jogar com ele desligado, só gosto de o abrir quando preciso dele, e, por exemplo, a gente recebe dinheiro em caixa, paga qualquer coisa ao banco, o Route Advisor aparece, apanhamos uma multa, o Route Advisor aparece, e já se torna um bocado annoying, e então agora temos a opção de ocultar o navegador. Aqui na opção Mostrar Navegação, pessoal, atenção-me para vocês a ver se percebem isto. Sempre quer dizer que vai aparecer tanto no vosso GPS ou no Route Advisor ou então vai aparecer eu peço aqui desculpa esta paragem, como estava a dizer, vai aparecer sempre, neste caso a linhazinha vermelha que vocês têm que seguir no GPS, mapa mundo e de trabalho, ou seja, vai aparecer tanto no mapa do mundo como no mapa de trabalho a rota que vocês vão estar a fazer, apenas no mapa de trabalho, ou então nunca. E qual é a opção deste nunca? Isto é mesmo para aquele pessoal que gosta de hardcore, e então quer ir lá com mapa e esquadro e bússola para tentar chegar ao destino. Tudo o resto aqui é normal, tuiças online, imagens em destaque, mostrar vídeos, impressão do rato, e por aí adiante. Aqui na caixa, temos aqui a transmissão, caixa em H e por aí adiante. eu acho que aqui não há qualquer alteração em relação a este update 1.23 beta. A outra diferença agora é aqui, se viermos aqui para baixo, disposição da caixa de velocidades. Temos o normal alcance do repartidor e alcance do repartidor, depois antigamente tínhamos aqui um alcance de personalidade, o repartidor personalizado e o alcance do repartidor personalizado. E atualmente temos uma Scania 12 velocidades, o Volvo 12 velocidades e uma ZF 12 velocidades. Pessoalmente eu não gostei de nenhum destes setups, mas é bom que eles existam porque vai permitir nós configurarmos a nossa caixa fora do jogo de melhor maneira, mas isso tem que ser um assunto que fica para outra altura. O que mais é que eu vos posso mostrar aqui? Eu posso mostrar agora aqui, se nós viermos aqui ao jogo, para vos tentar mostrar aqui a situação do root advisor. Ok, agora está-me a dizer para pressionar para descansar. Se eu abrir aqui o mapa, estão a ver, por exemplo, o mapa está aqui amarelo. Eu não tenho nenhuma carga, nenhuma carga aqui, não tenho aqui nenhuma carga definida, não é? Mas se eu viéssemos aqui, como eu vos tinha mostrado há pouco, aqui ao jogo, opções do jogo, e se fizerem aqui, mostrar navegação, sempre podem optar, nunca, e então, em vez de aparecer aquele, aquele coisinho vermelho da navegação, imaginamos que eu estava aqui e agora queria vir para aqui, nem sequer me vai deixar selecionar, e pronto, é basicamente isso. Outra opção, é manter este root advisor sempre completamente desligado. O meu está para aparecer, pronto, ele abriu agora, vamos ver. Se eu tiver a impressão de sempre desligado, ele vai estar sempre, sempre desligado, como por exemplo, esta situação agora. Aliás, podemos experimentar mesmo isso, podemos vir aqui as opções, podemos vir aqui ao jogo, mostrar a navegação, mostrar o limite do carro, opa, qual é que era a navegação, a ocultar o navegador? Eu estou a querer, eu tenho o travão de mão ligado, como podem ver, e ele não me está a dar a informação de que o travão de mão está ligado, ou seja, eu tenho que ter atenção a esse pormenor, ele não me vai dar, não me vai dar essa informação, pronto, o navegador deixa de funcionar, ok? A menos que a gente o liga, não é? Pronto, e agora quero vos mostrar, então, a questão do limite, de velocidade, vamos lá ver se a gente consegue, agora já me está novamente a dizer, porquê é que estás com vontade? Ok, porque eu estava muito, muito próximo da minha embreagem, mas eu queria entrar aqui, para ver se conseguimos apanhar aqui, o limite de velocidade, mas acho que quando nós estamos com carga, ok, ok, segunda L, temos aqui, ele está a dizer 48, eu penso que eu estou em Inglaterra neste momento, 4 low, 4 low, sim senhor, esta é a caixa da, é a caixa da secanha, como vocês podem ver, estão a ver que eu vou em excesso de velocidade, e ele ficou vermelho, partidamente em que a velocidade baixar, pronto, multa passou ao sinal vermelho, eu podia ter desligado então, o tráfico que ofensa-se, e não apanhava a multa, estão a ver que, quando a gente, excede o limite de velocidade, ele fica vermelho, mas fica vermelho, apenas, dá essa opção, apenas, no root advisor, não de reparar que, no GPS, não dá, essa, essa opção, mas pronto pessoal, este é o update, para 1.23 beta, eu espero que vocês tenham ficado conhecidos, eu espero que vocês gostem, experimentem, não sei o que é que abriu, experimentem então, esta, esta nova beta, mas lembrem-se, e fiquem conscientes, de que, o beta, por exemplo, não funciona para já, com o multiplayer, ok, teremos que esperar, que o multiplayer, seja, sofra, o update necessário, para suportar, esta nova versão, 1.23 beta, não deverá demorar, muito tempo, claro, apenas, esperemos que, venha então, uma versão final, para termos a certeza, que é mesmo isto tudo, que, vamos, receber, nesta nova, nesta nova versão, tirando isso, já sabes, se gostares, sabes o que é, se não gostares, sabes o que é que tens a fazer, mas, se gostares, bora lá, deixar, bora lá, deixar, esse like, muito bacana, e acima de tudo, bora lá, partilhar o vídeo, porque isso ajuda-me imenso, a mim, e ao canal, ok, tirando isso, beijinhos e braços, para ti, para todos os teus, e até à próxima.